Oi rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês a parte 2 dos cantores que tem a voz muito parecida com a voz de Silvano Salles Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, recentemente eu trouxe um vídeo falando de 3 cantores Que tem a voz muito parecida com a voz de Silvano Salles Só que várias pessoas vinham me falando que tinha outros cantores que tinham a voz muito parecida Então eu resolvi trazer a parte 2 desses cantores Então vamos logo lá a uma música do Silvano Salles Porque esse cara canta demais e já tem história no Arrocha Olha no outro vídeo, em momento algum aqui eu quero denegrir a imagem de nenhum cantor E também não quero oprimir ninguém Isso é muito importante porque só faz enriquecer nosso gênero E alguns desses cantores com certeza se inspiram em Silvano Salles Porque com certeza Silvano Salles é um dos grandes cantores de Arrocha E já deixou seu nome marcado em nosso gênero E então vamos lá, os 4 cantores que tem a voz muito parecida com a de Silvano Salles E em quarto lugar está esse cara que também acha ele cantar demais E a voz dele querendo ou não parece muito com a voz de Silvano Salles Que o nome dele é Júnior Alves Vamos lá a uma música dele porque esse cara também canta demais E assim a voz dele é muito parecida Vamos lá a música dele E em quarto lugar está esse cara também que canta demais Com certeza já tem história no Arrocha Que é Saulo Calmon, ele canta demais também E a voz dele parece demais com a voz de Silvano Salles Então vamos lá a música dele Mas é gente, como eu falei a voz dele parece demais Eu gostaria que vocês comentassem aqui quais desses cantores que eu citei Que tem a voz muito parecida com a voz de Silvano Salles Em segundo lugar está esse cara que a voz dele parece demais com a voz de Silvano Salles Que é Vitor Fernandes Cara essa voz dele é muito incrível e parece demais com a voz de Silvano Salles Sim, é impossível você falar que gosta da voz de Silvano Salles E não gostar da voz desses cantores Porque as vozes são muito, muito parecidas mesmo E assim é muito importante nós ver isso Então vamos lá a uma música do Vitor Fernandes Que ele canta igualzinho ao Silvano Salles Aqui quem está falando é Vitor Fernandes E eu estou aqui para tirar uma dúvida com vocês Muitas pessoas onde eu canto Olham para mim e dizem Rapaz, sua voz parece com a de Silvano Salles E eu para tirar essa dúvida Estou fazendo esse vídeo E eu quero saber de vocês Se minha voz parece com a dele ou não Prestem atenção Olha aí Olhou, pirou, entrou Na minha doblou É o carro da balada É o carro do amor Pirou, entrou Na minha doblou É o carro do equilíbrio Estou caindo fora Encontrei um novo amor Agora eu vou embora Já estou decidido Te arrancar do pé Enfim, chegou o primeiríssimo lugar E esse dia eu trouxe o primeiríssimo lugar Gostaria de deixar um recado para vocês Que não são inscritos aqui no meu canal Que se inscrevessem e ativassem as notificações Para você ser lembrado toda vez que eu postar Vídeo novo aqui no canal Eu quero bater uma meta até o mês de dezembro De 20 mil inscritos aqui no canal Então vá logo se inscrevendo E compartilhando esse vídeo para os seus amigos Para eles ficarem por dentro de tudo o que acontece Nua rocha e na rochadeira E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece É só me seguir lá no meu Instagram Emersoniz Lá você fica por dentro dos lançamentos E também fica sabendo Antes mesmo de um vídeo ser postado Aqui no Youtube Mesmo que você está aparecendo aqui na telinha Então vá lá e me siga lá Então vamos lá ao primeiríssimo lugar Em primeiríssimo lugar está esse cara Que também canta demais A voz dele é muito parecida com a de Silvano Salles Não só a voz como também o nome Que é Thiago Salles Cara, esse cara canta demais E a voz dele parece demais com a voz de Silvano Salles Vamos lá a uma música dele Enquanto usa Camaro Para conquistar as minas Outros usam Land Rover Para ficar por cima Outros usam Dodgy Ram Só para se aparecer Eu te confesso Meu amigo Pois é gente Esse foi o vídeo de hoje Trazendo para vocês A segunda parte dos cantores Que tem a voz muito parecida Com a voz de Silvano Salles Se você conhece outros cantores Que tem a voz parecida com algum cantor É só você comentar aqui embaixo Que eu vou trazer esse vídeo aqui Para o canal para vocês Beleza? Muito obrigado por vocês Terem assistido o vídeo até aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo